A família vítima Massacre 17 de abril 1999 comemora Tinanzanulo Massacre Acontece. Tinanzanulo completa desde Massacre 17 de abril 1999. E a loron completa Tinanzanulo aniversário Massacre 17 de abril 1999 e a família Crascalaunia Residencia Leside de Dili, sobreviventes e a família, amigos, deputados balon no público en geral, participa e a ceremonia atumarca loron idanei e a fatin nebe Massacre Neacontece. Sobreviventes barak Mayhusi Maubara, se da recorda sa idem akontece e a loron 17 de abril 1999 nebe e a Residencia Manuel Crascalaun, refugiados liu atus ida Hatnulu. Tuir dados oficiais hamutuk emasano lores enrua Macmate e a Massacre Ne. Maybe tuir sobreviventes sira, número emamate a Asliu. Tuir Crascalaun, nudan sobreviventes susei Massacre 17 de abril 1999 hateten, governo Timor-Leste, labeletauk atus justiça bapovu Timor-Leste. Mereka se ég dite atus suba justiça, neda precisa tahu. Kela hari saya dite-te-te-te-te-te, neda-te-te-te-te, neda-te-te-te, neda-te-te-te, neda-te-te-te. Neda-te-te-te, neda-te-te-te-te, neda-te-te, neda-te-te-te. porque nós somos estudiosos de Portugal e Caustão, eles são os foco. Nós somos estudiosos de Portugal e Caustão e Caustão e Caustão e Caustão. Nós somos estudiosos de Portugal e Caustão e Caustão e Caustão. Nós somos estudiosos de Portugal e Caustão e Caustão e Caustão e Caustão. Caustão e Caustão e Caustão. Caustão e Caustão. Caustão e Caustão.